Público detona a atitude do Davi de chamar a Alane para dormir com ele. E isso aconteceu logo depois do fim da festa que aconteceu ontem no sábado. Davi abraçou a Alane no banheiro e convidou ela para dormir com ele. No vídeo ele fala que vai separar um cantinho para os dois dormir junto. Na conversa ali entre os dois, o Davi deixou bem claro que queria dormir com a amiga. Davi disse que tinha separado uma cama para ele e para a Alane e a Alane respondeu, nossa que chique. Só que essa cena não agradou nem um pouco o público que começou a criticar essa atitude que ele teve porque todo mundo já sabe que o Davi é casado. Muitas pessoas chegaram a comparar o Davi com a atitude que o Buda está tendo com a Pitel que todos sabem que está agora separado da esposa e as pessoas só tem atacado o Buda e não atacam as atitudes do Davi. Agora, de uma coisa a gente sabe, cada um vê essa cena com os olhos, cada um tem a sua opinião. O que você achou dessa atitude do Davi com a Alane? Você viu maldade no Davi, viu maldade na Alane? Porque mesmo o Davi tendo essas atitudes de ficar abraçando muitas meninas, de beijar muito, o público vê isso como uma linda amizade, não vê isso com olhos de maldade. E aí é óbvio que é cada um com a sua opinião.